Essa noite foi agitada até demais, mas confesso que foi um pouco como nos velhos tempos. Nós três andando juntos por uma parte da floresta até então desconhecida. Já faz um tempo que tá com a gente. Se é o que quer dizer. Ah, bom, é só o cansaço, imagino. Caçar cervos é sempre a mesma coisa. Como é que você fica cansado e nunca dorme? Existem outros tipos de cansaço, rapaz. Verá quando for mais velho. Agora descansem bem, caras. As coisas sempre são melhores de manhã. O que foi isso? Seu arco. Queira, meu sœur! Posso entrar? Eu trouxe hidromel Você não vai gostar da minha companhia Com certeza, a gente vai conversar bastante Com certeza, a gente vai conversar Bela casa Com certeza, a gente vai conversar Podia ter dito antes de eu servir Por que está aqui? Só estou sendo educado Você parece uma pessoa calma e racional Você é uma pessoa calma e racional Se o momento exigir calma, sim Eu diria que o momento exige calma É Eu diria que o momento exige calma e racional Eu diria que o momento exige calma Eu diria que o momento exige calma Eu diria que o momento exige calma e racional Eu diria que o momento exige calma e racional Sinceramente, eles eram inúteis Já o Baldo? Ele tinha valor Era meu melhor rastreador Resolvia tudo Sim, ele tinha enlouquecido Sim, ele tinha enlouquecido Mas era útil E agora se foi por sua causa Entende? Você tem uma dívida? Você não tem mais graça O que quer Que tal paz? O que o Deus da guerra, aposentado, acha da paz? Que tal a gente não matar uns aos outros? Que tal você ficar em casa? Relaxe É só não procurar briga comigo E eu não procuro com você Claro, isso significa Que aquele ali tem que parar de procurar o Tyr É A gente sabe o que você anda fazendo Pode parar As ideias do Tyr morreram Ele morreu Entendeu? E aí ficamos quites Vou melhorar a proposta Pode ficar com o prisioneiro Que roubou de mim Isso mesmo Eu sei que está aqui Em algum lugar Seu velho malandro Por que deveríamos acreditar? As suas promessas já valeram algo Olha ele aí Meu velho parceiro de crime Ele está mais magro Ele mente até mesmo quando Diz a verdade Que tipo de sabedoria é essa? A cabeça mais inteligente do mundo Não consegue entender? Não vê que queremos a mesma coisa? Tá bom Você vai gostar dessa proposta Eu resolvo sua dívida Com a minha ex Tiro A freia do seu pé Seu Filho Fica Seguro É o que você quer Não é? O que me diz? Não Seja rápido Até que enfim Eu esperei por isso Você não é daqui A gente tem uma tradição O pagamento de sangue Você me deve o seu sangue Pelo que tirou da minha família Você vai ver Isso foi pelo Baldur Agora quero ver o famoso assassino de deuses Não se segure É um insulto Eu não queria lutar com seu irmão Não importa Como é que você foi um deus da guerra? Você não luta sem o machado? Covarde Conhece meu passado? A coisa do fantasma de Esparta? Sim Então sabe do que eu sou capaz Quero ver Agora sim Agora sim é uma luta Olha só Está tentando lembrar golpes antigos Você tem que ser melhor que isso Isso é pelo Magni Desculpa pela estátua ti Seu pau no cu Se você não está lutando sujo Você não está lutando Seus filhos atacaram primeiro Ótimo Ótimo Foi sorte Os meus filhos morreram por causa de sorte Imbecil Você acha que pode vir aqui virar papai E ter uma segunda chance? Não é assim que funciona Você é um destruidor Como eu Eu digo quando acaba Eu não vou embora até ver o talma da dor de deuses Levanta! Para de se segurar Para de se segurar Isso é pelo Moody Você deixa ele por último Mesmo morto O que você disse? O Moody veio até nós Porque tinha medo de você Ele morreu pela sua mão Olha o exemplo de pai falando Isso parece familiar O que? Não importa Eu estou cagando para sua opinião de pai Eu quero ver o Deus da Guerra Vocês começaram isso Mas eu vou terminar Eu queria ver suas lâminas Mas elas não veem quando você chama Quero ver o Moody Desperto Mas isso não basta Esse é o Deus que matou um panteão Porque ficou magoado Já entendi Por que os meus filhos perderam para você Mesmo nessa Sua forma fraca Mas eu Não sou como eles Quanto ao seu filho O pai de todos tem planos para ele Olha ele aí Esse é o Deus da Guerra Sua dívida de sangue está paga Até mais E aí E aí E aí Obrigado.